Que isso?! Caralho, que isso, cara? Que qualidade... Porra! Uma qualidade aqui gigantesca, cara! Mas é um server? Como é que é isso? Não, você consegue entrar em mim? Não. Que isso? Ué, precisa... Deixa eu... Como é que eu faço pra convidar? Tá. Vou entrar no SESC, não tá nem aberto.